Fala aí, galera, como é que tá? Tudo em ordem por aí, tudo em cima. Gravando este vídeo aqui porque eu já recebi muitos comentários de pessoas que querem me ajudar aqui no que eu tô fazendo na internet, a gravar mais vídeos, a apoiar meu trabalho e perguntas sobre doações. Felipe, você recebe doações? Como é que eu posso te ajudar? Eu gosto muito dos teus vídeos, faz anos que eu vejo teus vídeos. Então, pessoal, tem muitas formas de vocês ajudarem a uma pessoa que cria conteúdo na internet. Eu fiz uma página aí com algumas opções que vocês podem escolher, desde doação financeira, como também compartilhando conteúdo. Se você perguntar pra mim, Felipe, se eu for compartilhar algo do seu conteúdo, qual seria o melhor conteúdo pra compartilhar seu? Eu vou deixar essa informação no link aí na descrição, ok? Quando você entrar nesse link, você vai ver algumas opções que você vai ter de fazer doação, de ajudar de alguma forma pra que eu continue ajudando mais pessoas a aprender português aqui na internet. Eu acho muito bacana esse trabalho porque, literalmente, todos os dias eu recebo mensagens de vocês aí nos comentários. Eu tô aprendendo com você, eu fui pro Brasil. Nossa, as pessoas estão falando que eu falo muito bem português. Eu cheguei aqui no Brasil sem saber nada de português. Já tô trabalhando numa empresa, falando em português o dia inteiro. Pra mim, eu vejo como o meu grão de areia, digamos assim, pra trazer algo pras pessoas. Então, esses vídeos que eu faço, com todo o carinho do mundo, quem me conhece sabe que eu gravo muito conteúdo pra vocês. Eu sempre tô vivendo em função disso, de estar criando material, de estar oferecendo uma melhor oportunidade pra que as pessoas possam aprender português de uma maneira mais divertida. Eu sei que aprender idiomas é algo que exige muita disciplina. Eu espero estar trazendo mais conteúdo pra vocês e continuar influenciando de forma positiva, até mesmo professores e professoras que ensinam português, que falam pra mim, eu vejo teus vídeos, eu uso teus vídeos nas minhas aulas e eu, uau, caramba, sério? Em universidade, a galera usando os vídeos e eu fico... Caramba, é um impacto muito bacana você chegar assim, pras pessoas. Você chegar com esse conteúdo, você chegar com essa forma de ensinar que entusiasma as pessoas. E eu falo isso porque eu aprendi inglês dessa forma. Eu vou mencionar aqui o professor, A.J. Hoag. Faz muito tempo que eu aprendi inglês com ele, eu continuo aprendendo inglês, é claro. Mas eu lembro que a forma que ele tinha de ensinar, que ele tem de ensinar, é muito divertida, é muito animada, entendeu? E eu sei que isso faz uma diferença na vida das pessoas, porque fez diferença na minha vida. Então, pode ter certeza que se você está aprendendo com os meus vídeos, se você já se sentiu motivado, motivada pra continuar alguma lição de vida em algum vídeo que eu fiz, que você, caramba, que vídeo tão inspirador. Eu sei como é isso, porque aconteceu comigo aprendendo inglês. E é muito bom. E eu sempre quis ser essa pessoa que pudesse trazer isso pras pessoas, entendeu? Trazer essa forma de conseguir algo que essas pessoas sempre tentaram conseguir por outros meios e não conseguiram. Muitas pessoas se frustraram e finalmente conseguiram com essa pessoa, que foi o meu caso, aprendendo inglês, e que é o caso de vocês aprendendo português. Como finalmente eu consegui encontrar um professor pra aprender. Nossa, eu já tinha desistido de aprender português e eu encontrei teus vídeos. Ou clássico, né? Nossa, eu queria tanto ter encontrado teus vídeos antes de viajar pro Brasil, mas já faz seis meses que eu tô aqui e só agora que eu encontrei teus vídeos. Então se você é uma dessas pessoas que aprendem comigo, que gosta da metodologia e que quer ajudar de alguma forma, acesse a página aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, e eu vou colocar algumas opções que vocês podem escolher pra fazer sua doação, ajudar de alguma forma, pra que eu possa continuar chegando a mais pessoas, beleza? Agora eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente no dia 4 de maio de 2024. Agora no dia 12 de maio vai completar 10 anos que eu ensino na internet, no YouTube. E eu fico impressionado com o avanço desse conteúdo, né? Eu vendo os vídeos anteriores e, nossa, esses vídeos, caramba! Mas é muito bacana, é muito bacana trazer isso pras pessoas, né? Ser esse impacto positivo na vida de outras pessoas. Porque eu gosto muito quando isso acontece comigo, né? Quando outras pessoas estão sendo um impacto positivo pra mim, né? Caramba, que bacana essa pessoa fazendo isso. Nossa, agora eu faço isso, me inspirei mais pra fazer tal coisa. Isso tá mudando minha vida completamente. Eu acho muito bacana isso. Então manda um grande abraço pra vocês e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! E aí